E aí Que a gente pega Desse lado aqui temos Sabrina Sato Sabrina você poderia olhar aqui Eu queria mostrar um problema nessa luz E mostrar um glúteo seu, mostra um glúteo Você mostra no carnaval Você mostra no carnaval Para o público que te consagrou Você não mostra mais o glúteo Sabina Sato Miguelona Eduardo Stavlish Ajuda pra caramba no quadro, só isso que ele faz com ele Evandro Santos Vai ter palmas pra mim não? Desse lado Amanda Ramalho Garoto que faz festas Celso Cossioli Ceará E no comando Marcelo Golinha Falcão A equipe desse lado tem um grito de guerra? Sim Vamos lá Franco Eu gostei porque Amanda fala Franco sozinha Caraca no brinquedo Caraca no brinquedo Caraca no brinquedo Por favor editor não usa isso Qual é a prova de hoje? Temos aqui um arpão Com uma luva de box na ponta Temos aqui essa pessoa simulando vocês Eu ficarei mais ou menos essa distância E Falaram que eu estava com a proximidade Da alta idade ficando com o coração mole E essa prova é pra provar que eu não estou com o coração mole Eu quero mais que arrebente a cara de vocês E dê muito Oi Amanda meu amor Amanda já riu no comecinho Eu vim aqui pra mostrar pra vocês Que eu sou um cara destemido e corajoso E vou fazer uma coisa que ninguém tem coragem de fazer Que é isso aqui E eu vou inalar Wasabi Que é o cão chupando manga Meu irmão isso aqui dói pra caramba só pra comer Imagina inalar com o nariz Que é botar pra dentro via nariz Via nasal Vou botar aqui no dedinho Pronto Fora da verdade agora O verde tá segurando O verde tá segurando O verde tá segurando É porque ele acha mais bonito o sério Primeira Ele acha mais século sério Ai para euITo eu vou chorar Virar Curtiu Muito bem Pode ir lá na enfermaria, por favor Ceará, eu estou começando a falar que você tem um certo problema Porque desde que esse quadro estreou Ele nunca riu? Ele nunca deu risado, Ceará Foi assustador o quadro, não é engraçado A figura dele é engraçada, mas o quadro eu não gostei não A princípio eu não achei muita graça, assim Mas eu dei muita risada Próxima tração Vamos agora para a tração do grupo roxo 3, 2, 1 Pode abrir? Bom, é o seguinte A nossa tração hoje é uma música inusitada Que a Amanda sugeriu É uma música famosa, a molecada conhece Exatamente Mais cantada De uma forma inusitada Roda aí Roda aí Sempre está vazio essa bosta A Sabrina já riu já Vamos de cara, já deu uma risada Olha o Evandro Rio Evandro Rio Está segurando Primeira vez que eu vejo ele rindo Você aí de casa que não está percebendo Ela está cantando Leque Leque Versão Arroso Muito bem Quem que é ela? Você é genial, menina Parabéns Parabéns Para a próxima fase Primeira vez que eu ri no quadro Gostei Eu quase ri no começo Porque ela já deu uma batida na cabeça Você é bonita e engraçada Gostei Muito bem Por favor, a equipe roxa pode ir até ali E por favor decidam entre vocês Quem é a pessoa que Eu sou uma menina Eu não acho que eu mereço levar um Soco na cara Eu não quero que você se machuque Porque pode pegar nos seus também Sacanagem Sacanagem porque machuca E porque também ela estiver solteira Como é que se fizer com o problema na cara Vai ser mais difícil de É É muito feio uma mulher tomando um soco na cara Eu acho que deveria ser o vesgo Mas eu não quero me meter Você vota em quem? Eu voto no Evandro Só pelo motivo de não votar em mim Wellington, você vota Voto no Rodrigo Porque é um cara que tem um preparo de lutador De MMA Eu voto no Edu Porque ele votou em mim Eu vou votar no Ceará Porque o Ceará Chamou o Ayke Batista Para a festa de aniversário dele Eu acho que É, ele merece um soco na cara Eu também voto no Ceará por isso Para desinfatar Quem que você vai fazer levar o soco na cara O Evandro ou o Eduardo? Eu voto no Edu Porque eu combinei com o Evandro Eu vou... Eu acho que ser o Ceará O Ceará mesmo Porque o Ceará não ri Porque ele botou muito Botox Onde a sua mulher colocou também lá? Ela colocou Ela colocou Por quê? Ela joga Ela tem... Ela tem... Ela tem... Ela tem somente 20 e poucos anos Com cara de 40 Em vez da oposição Em vez da oposição Adoro Tá beirando o pessoal aqui Traz o pessoal aqui Cristina Rocha Se tirar o Sutiã na praia Mata dois carangueiros Você viu o que ele falou? O que que é? Fala de novo Se tirar o Sutiã na praia Mata dois caranguejos Com o peito Fala até de uma votação Que é mais bonita Mirela ou Raiz? Alan, tô mandando uma mensagem Pra você agora Pessoal, pessoal Mirela ou Raiz? É verdade Calma, gente Espera aí Eu gostaria que vocês Fizessem as pazes aqui agora Porque nós já somos as pazes Então se dê um abraço Nós não queremos esse tipo de coisa Essa briga Não, imagina Esses motivos pessoais Nós não queremos isso É brincadeira Com a sua esposa Que é brincadeira Ela sabe que é brincadeira Os caras tão brigando Não tá de muito Ai, gente Capou, né? Ele falou que a tua esposa É o seguinte Se você não entende Eu tô agora Só me pergunto Só me pergunto Deixa eu explicar Eu trincou ela na clínica do Botox Ela tava lá colocando Calma, gente Calma O que ele falou O que ele falou O que ele falou É que Se tivesse dois caranguejos No chão Se a sua esposa Tirasse o sutiã Os seios de tão caídos Iam matar os caranguejos Foi isso que ele que disse A piada A piada é pronta já Você não tem uma resposta pra isso A minha repórmula magoa muito Eu E o Eu Se levantei Cala a boca Cala a boca Cala a boca Cala a boca A conversa entre eu e o filho Calem a boca correta Cala a boca correta A minha repórmula magoa muito Eu acho Tem que ter embasamento a falar Calma, gente Não, mas o meu embasamento é criativo Por um motivo Eu acho que por um motivo Resposta a nível de altura E de praia Você tiver respondido Não tem culpa Cala a boca Tem sim Calma aí Deixa os caras resolver Tem que resolver essa bosta Tem que resolver Tem que resolver essa merda E não gosto de pessoas guardando magoa Olha Minha avó me ensinou Que a indiferença É a maior resposta de todos Essas frases prontas Que ele leva pro Jô Soares Que não vai dar entrevista Pelo menos eu sou chamado Pra ir no Jô Já foi Já foi Você nascer, filho Já foi Vem quantos blocos foi Quantos blocos ficou lá Gente, deixa os dois discutir Gente, deixa os dois discutir os dois Preciso resolver esse carnaval O destaque da mocidade, colega O Facebook do Queen falou de mim Vocês estão brigando de Eza Eu não vou continuar isso porque eu mando o resto calar a boca O vesgo não consegue calar a boca Esse p*** Caralho Mas pra que fazer isso, Cristina Rocha? Pra que? Dá um abraço ali Não é brincadeira? Quer dar um abraço? Não, não Não, não Brigou, se magoou Não, vamos lá Ele foi pro ego Lá, me deu soar Começou, agora foi pro ego Vamos para o soco Poxa, não queria fazer isso não Vai, Dulce, valoriza muito Não valorizo, vamos sério Não tô afim de tomar um soco na cara de uma Eu tô nervoso porque eu não quero errar também Mas é o seguinte, bota a dentadura e vai com força Eu vou fazer três, ó, tá aqui a posição Olha lá, ele vai estampar com a mão Vai pegar no teu dedo, vai quebrar teu dedo, cara É perigoso Vai quebrar seu dedo É perigoso, você tem que ficar na posição pra eu tentar acertar, brother Três, dois, um, foi Deu na nuca, ele virou Podia apagar ali na nuca Porro Serei obrigado a fazer de novo porque você se mexeu Você não pode mudar a posição, Eduardo Agora ele perdeu o medo, agora ele vai de prima É perigoso, entendeu? Porque pega na nuca, na nuca pode apagar a pessoa Não quero que se apague, irmão Vamos lá de novo Eduardo, não vire o rosto Três, dois, um Ai Essa foi certa Ah, meu, eu fico com uma p*** de dó de fazer isso com ele Coitado Calma Nossa Ah, eu não gosto de fazer isso com os caras, meu Vamos lá agora Eu também não queria fazer isso com você, mas faz parte do trabalho Desculpa, tá, Ceará? Imagina Três, dois, um Ai Nossa Nossa Cara, nossa, é muito forte, cara Não vou Desculpa O meu velô é muito forte Mas c*** de desculpa Não gostaria de ter feito isso com você, mas Muito forte Muito obrigado Peço desculpa a quem está, que esse doente está reclamando Espero que você do público, para quem nós fazemos isso, tenha gostado E é isso aí, muito boa noite Muito obrigado Querido telespectador, você viu bem No final desta matéria, Ceará e Edu até queriam fumar o cachimbo da paz Mas não aconteceu por um detalhe Marcelo Bolinha Analisemos imparcialmente a briga desde o início Primeiro, Edu faz um comentário um tanto quanto bobo Eu achei que seria o Ceará, porque o Ceará mesmo, porque o Ceará não ri, porque ele botou muito botote Veja que Ceará rebate a agressão, insultando Raíssa, mulher de Eduardo Onde a sua mulher colocou também lá? Desconcertado, Eduardo Sterblitz tenta defender sua esposa Foi pro pessoal Ela tem somente 20 e poucos anos Com cara de 40 Repare Que Bolinha deveria acalmar os ânimos no set de gravação Mas não faz Marcelo Bolinha faz questão de botar mais lenha na fogueira Tinha que tirar o sujeiro na praia, mata dois caranguejos Ó, você viu o que ele falou? Ó, você viu o que ele falou? Fala de novo Note que o Exu manja de barraco televisivo e ordena que Ceará repita o insulto Falou de novo? Se tirar o sujeiro na praia, mata dois caranguejos com o peito Alguma câmera riu ali, ó 40ª votação que é mais bonita, Mirela ou Raíssa? É pessoal, pessoal Mirela ou Raíssa? É verdade Nós não queremos esse tipo de coisa, essa briga Não, imagina Esses motivos pessoais Não contente em mediar a discórdia entre os rivais O argentino explica a ofensa Ele falou que a tua esposa é o seguinte Se você não entende, eu tô agora O que ele falou é que se tivesse dois caranguejos no chão Se a sua esposa tirasse o sujeiro Os seios de tão caídos iam matar os caranguejos Tudo para enfurecer o homem que paga as contas de raiz Você não tem uma resposta pra ele Muito antiético A minha repa magoa muito Ai, manda a gente Bolinha abusa da hierarquia E obriga Edu a rebater o insulto de Wellington Eu acho que por um motivo de resposta a nível de altura E de praia Você deveria responder Não tem culpa Tem culpa Tem sim Calma aí Tem que resolver essa bosta Minha avó me ensinou que a indiferença é a maior resposta de todos Essas frases que levam pro Jô Suárez Que não vai dar entrevista Pelo menos eu sou chamado pra ir no Jô Putz grilo Já foi Já foi Vem quantos blocos você foi Pois é Qual dos humoristas tem a esposa mais bonita? Você vai decidir Vote agora no Twitter Hashtag A mina do Edu é mais gostosa Hashtag A mina do Ceará é mais gostosa Ou Hashtag Ariadna é a mina do bolinho Qual hashtag vai ganhar? Daqui a pouco A gente acompanha o resultado Mas pra que fazer isso Cristina Rocha? Pra que? De nada Auition A Geones A ua A A A A A A